Black Friday é sempre muito esperada pelos consumidores para conseguir aquele desconto e comprar o que deseja. A repórter Beatriz Benedetti foi até as ruas de Três Lagoas para mostrar qual a expectativa do comércio para essa data. Agora eu faço a pergunta, você conseguiu guardar um dinheirinho aí para gastar no Black Friday? Ricardinho, Ricardinho. Dona Mari Verdun, guardou dinheiro? Dona Mari, Dona Mari, Dona Mari. A nossa convidada também guardou dinheiro para o Black Friday? Rapaz, não vamos estragar. Você vai comprar o que na Black Friday? Ah, tatuagem. E você aí de casa, consegue aproveitar a Black Friday? Conseguiu guardar uma graninha aí para gastar? Começa sexta-feira da semana que vem, né? Não, começa na sexta e vai uma semana, mas o dia mesmo é a última sexta-feira do mês de novembro, que é o Black Friday. Bom, vamos conferir a matéria da Bia, vai? A Black Friday é sempre muito esperada pelos consumidores e será nesta sexta. Em Três Lagoas, o comércio vai estender o horário de funcionamento entre sexta e domingo para aproveitar a data. Na sexta-feira, o comércio poderá funcionar das sete horas da manhã até as sete horas da noite. Já no sábado, dia 26, o comércio poderá funcionar das oito horas da manhã até as quatro horas da tarde. Domingo, que será o último dia, o comércio poderá ficar aberto das nove horas da manhã até as duas horas da tarde. O gerente comercial Gladson Alexandre diz que os clientes já começaram a procurar as lojas para conseguir os descontos. Os clientes já estão começando a procurar, sim, querendo os descontos. Já é tradicional a Black Friday, né? Então eles estão buscando, sim, já. Marcel também é gerente e explica que já está preparado para as promoções e o estabelecimento está com um pré-Black. É porque como a empresa espera um grande volume de vendas em apenas dois ou três dias que a gente faz o Black, a gente já faz um pré-Black com preços de Black Friday para poder dividir e já fazer bastante venda até chegar no Black. Além disso, conta que a expectativa é superar as vendas do ano passado. Aqui na Gazinha a gente pretende superar as vendas em mais de 20% em relação ao que foi ano passado. Projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estimam que a Black Friday deste ano será recordista na história do país. A previsão é que a campanha deva movimentar 4 bilhões. A expectativa é que o faturamento seja 1,1% maior que no ano passado. E os clientes também estão com as expectativas altas para as promoções da Black Friday. Os três lagoenses contam que querem aproveitar este momento para adquirir alguns produtos e ainda destacam a importância de fazer a pesquisa de preços. Sim, a gente fica esperando para poder facilitar mais um pouco para a gente, porque está tudo muito difícil. Então a gente espera essa oportunidade para estar comprando. Estou querendo, estou na expectativa, não tive tempo ainda de sair na rua. Você então quer, já tem um produto em mente do que você está querendo comprar? Já tenho, estou esperando. E o que é? Uma geladeira. Baixou bastante o preço ali. Nós iam ali, nós olhamos aqui para ver o ventilador, né? Baixou bastante o preço. Eu mesmo compraria, eu acho. Lembrando que em Três Lagoas, as empresas que tenham funcionários e desejarem trabalhar no dia 27 de novembro, no domingo, deverão protocolar requerimento de acordo excepcional de funcionamento na Secretaria do Sim de Varejo, na rua Bernardo Antônio Leite, número 601, esquina com a Avenida Olinto Mancini, onde poderão solicitar o modelo de requerimento. Música 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 Obrigado.